Música Superior Tribunal de Justiça decreta indisponibilidade de bem de família em ação de improbidade administrativa. A decisão ratificada pela primeira turma do STJ reconheceu a indisponibilidade de bem de família em ação de improbidade administrativa. O recurso foi analisado pelo ministro Benedito Gonçalves, que em decisão monocrática reconheceu a possibilidade de decretação de indisponibilidade recair sobre bem de família. De acordo com o ministro, a lei de improbidade administrativa reconhece a indisponibilidade de bens como tutela de evidência e dispensa a comprovação de patrimônio passivo quando existe um risco de decisão tardia. Uma das partes interpôs agravo interno, alegando que o ordenamento jurídico veda que o imóvel destinado à moradia responda por qualquer dívida e ainda que o imóvel não estaria sujeito à execução. O agravo foi analisado pela primeira turma, que por maioria de votos confirmou a decisão monocrática. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que envolvem improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista em lei não depende da individualização dos bens pelo Ministério Público e pode recair sobre aqueles que foram adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na petição inicial, inclusive sobre bens de família. Legenda Adriana Zanotto